Então, essa é a apresentação dramática de que Luiz estava falando. Agora vamos para a descrição. O que seria a descrição? Para Luiz, são dados físicos, comportamentais e de personalidade inteiramente entregues ao leitor, não havendo a possibilidade de sua mudança de um leitor a outro. Foi aquilo que eu disse. Não tem como, se a gente tivesse dito, por exemplo, em Persuasão, tem uma cena em que eles estão em line, não sei se todos leram, mas quem leu, eles estão em line e aí ela apresenta o Capitão Harville e o Capitão Benwick. E ela descreve realmente como eles são. Então, isso é um fato. O Capitão Benwick, Harville, era moreno, ponto final. Eu não posso imaginar o Capitão Harville, Brão e Louro, porque ela disse que ele era moreno. Certo? Agora, a personagem Darcy, por exemplo, no início você acha ele orgulhoso, mas durante o livro ele muda, porque a apresentação, ela apresenta dramaticamente de acordo com o personagem. Então, há possibilidade de mudança de opinião e a descrição, não há. O dicionário me dá duas opiniões. Tipo de composição, que consiste em enumerar as partes essenciais de um ser, geralmente adjetiva, de modo que o leitor ou ouvinte tenha desse ser a imagem mais exata possível. Então, a gente pode concluir que o que ela faz realmente não é descrição. Na I, ou na ração pormenorizada. Então, por isso que o meu título, eu coloquei a indescrição de Dinoza, que ela faz, ela descreve em algumas partes, mas a maior parte das vezes ela faz a apresentação dramática, ela não descreve. E nós é que acabamos descrevendo para nós mesmos. É por isso que eu dei esse título de indescrição. E em câmera. Bem, e aí, em Corro de Preconceito, nós temos um clássico exemplo, um exemplo que está no Zé, em Dides, em Descrição, que é esse, que é a abertura do capítulo 43, que é esse aqui. Por 800 metros, o caminho subia suavemente e, após certo tempo, viram-se no clube de um morro bem alto, onde o bosque se interrompia. Do outro lado do parque, logo se avistava a casa de Pemberley e a estrada, encurvando-se abruptamente, descia em direção a ela. Era uma grande e bela construção, situada na encosta de uma colina, atrás da qual se elevava outra sucessão de lindas colinas autorizadas. Diante da casa, corria um riacho de tamanho médio, que, represado, formava um pequeno lar. Suas margens não haviam sido enfeitadas pela mão do outro. Elizabeth ficou encantada. Nunca viram um local tão privilegiado pela natureza. Lá, essa beleza natural ainda não fora prejudicada por artifícios de gosto duvidoso. Todos expressaram sua admiração. Naquele momento, Elizabeth sentiu que sua proprietária de Pemberley tinha um significado. Bem, o que eu quero dizer a respeito dessa passagem e das demais passagens de descrição? qual é o meu objetivo de mostrar aqui? Que lá no início, quando eu li a fala de Lübbs, ele dizia que Jane Nossi, quando tenta, não é feliz quando tenta fazer a descrição. Eu desculpo. Eu não acho que ela é infeliz quando tenta fazer a descrição, como ela fez aqui. Ela fez uma ótima descrição. E eu não acho que ela seja infeliz porque eu creio que todas as descrições que há em todas as suas obras têm um objetivo específico. Nada que ela faz é por acaso. Então, tem vários outros exemplos que eu não vou poder dar aqui porque eles têm pouco tempo. Então, eu trouxe só esse de orgulho e preconceito, que é o principal. Esse exemplo aqui nos mostra os ciclos. Qual é o objetivo dela de fazer toda essa descrição minuciosa sobre o local? Ela queria mostrar a mudança de opinião de Elisabeth. A Cate começou a falar um pouquinho de som que não terminou, por causa que eu falo há pouco. Então, o que acontece? Elisabeth, durante o livro inteiro, tem uma opinião horrorosa de Garst. Ela recebe aquela carta e ela fica meio assim, ah, ele pode estar mentindo, não sei, ele está meio balançada e tudo mais. Quando ela, logo depois que ela recebe a carta, ela resolve, meio forçada pelos tios, aí visitar Pemberley. E é quando ela visita Pemberley, é quando essa visão aparece que é a visão dela que a gente vai mudando. não que eu acho que ela seja interesseira, não. Mas eu acho que o Jayne fez isso para o leitor, para mostrar, é o momento de transição, para o nosso momento de transição, para a gente mudar de pensamento em relação ao personagem, como ele era antes, como ele é agora. porque se vocês perceberem, depois disso aí, a gente vai começar a receber só informação positiva dele. Logo depois disso, ela entra na casa e a empregada fala coisas lindas sobre ele, sem necessidade, porque ela é empregada, ela não precisava falar nada daquilo, e ela fala aquilo tudo com um amor, com uma dedicação, e depois ela descobre o que ele fez pela irmã, então só vem coisas boas, é o momento de transição. Então, isso aqui é algo importantíssimo para a trama. Não é uma descrição qualquer que ela fez só porque não tinha descrição. Ela fez porque é importante, é necessário. Então, toda essa descrição vai nos mostrando como Pembroke era suntuosa, como era um lugar difícil de se lidar, que ele precisava ser um bom senhor, um bom patrão, que precisava trabalhar muito para cuidar daquilo. E aí é que ela vê que ela tinha feito um mau negócio e recusado ele. Poxa, eu tinha que ter aceitado ele. Era só o meu código de memória. Gente, ela está rica. Mas depois ela se deu bem. Então, minha conclusão conclui-se que a indescrição, ou seja, tanto a descrição quanto a apresentação dramática não são obras da causalidade, mas uma escolha da autora. Então, a apresentação dramática é uma escolha dela, talvez por não ficar pendante, porque ela prefira. E a descrição é uma escolha, sim, para um objetivo específico. Muito obrigada. Eu gostaria... Aqui tem as referências que eu usei. E eu gostaria que vocês me contatassem. Aqui tem o meu nome, o meu e-mail. Se vocês... Quando vocês estarem fazendo as suas releituras de nós, ou as suas primeiras leituras de outros livros, que vocês observassem com carinho a descrição e a apresentação dramática. E qualquer coisa diferente que vocês vejam, poxa, acho que aquilo está meio diferente do que ela falou, está igual. Manda um e-mail para mim e vou ficar muito feliz, porque vai me ajudar na minha pesquisa, que eu vou continuar a pesquisando mais sobre isso. Tá? Muito obrigada a todos. É isso. Obrigada. Obrigada.